Bolsonaro diz ter carta na manga. Ele fala da sua bala de prata, que pode ser a sua jogada final. Vamos bater um papo sobre isso. Bolsonaro, nosso presidente, teve uma entrevista com os esquerdinhos aí e ele simplesmente deixou a esquerda toda desesperada, sem saber o que fazer. Os esquerdistas hoje estão naquele sentido, né? Se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Eles não sabem o que fazer com esse fenômeno que é o Bolsonaro hoje no nosso Brasil. Hoje, daqui a pouquinho, nós teremos aí a cassação com o C Cedilha ao presidente Bolsonaro. Muitos acreditam que ele vai ficar inelegível e a esquerda, a tentativa da esquerda era bem simples. A gente deixa o Bolsonaro inelegível, acabou o bolsonarismo no Brasil e agora a gente segue naquele teatros das tesouras. Comunistas de um lado e globalistas do outro brigando assim. Só que o Bolsonaro traz uma bala de prata e os esquerdistas começam a ficar em desespero porque começam, ô meu Deus, se a gente deixar o Bolsonaro inelegível, ele ganha. Se a gente não deixar o Bolsonaro inelegível, ele ganha. O que a gente pode fazer? Do lado de fora, os petistas vibram com essa cassação com o Bolsonaro. Mas por dentro estão todos desesperados, com medo do que está acontecendo. Vamos dar uma olhada aqui nessa matéria aqui, que ela é interessante. Vamos olhar aqui o que diz essa matéria aqui, que a gente vai fazer algumas análises aqui. Se você não está inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se no nosso canal. Dá o seu joinha se você não deu ainda. Compartilha lá, joga no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram. Vamos chegar ao maior número de pessoas possível. Porque essa bala de prata do Bolsonaro, ela só funciona quando todo o conservador, o povo de bem do Brasil, entender essa jogada, tá? E se você quiser nos ajudar, ajude com o Pix, tá aí o Pix? Vida Gringa, ó, vidagringapix.gmail.com É só você ajudar a gente aí. Tá no nome da Terezinha, mas você sabe que é pro nosso canal, tá bom? Vamos lá, vamos lá, direto ao assunto, sem muito lero, lero. Vá no comentário, a gente vai botar uma enquete aqui. Depois vá lá na enquete. Quem você acha, na sua opinião, quem será o candidato para a presidência em 2026? Você acha que será o Tarcísio? Coloque um. Você acha que será o Zema? Coloque dois. Você acha que será Michel Bolsonaro? Coloque três. Então vamos lá, galera, sem muito lero, lero, tem muito pra falar. Bolsonaro diz que é imbrochável e que tem bala de prata para 2026. Cara, ele... O Bolsonaro deixou a galera desesperada, né? Em entrevista à Folha, na véspera do julgamento que pode torná-lo inelegível, o presidente diz que Michel Bolsonaro pode ser candidata a presidente, mas não tem experiência. Evita apoiar Tarcísio de Freita e revela que foi convidado para trabalhar como garoto propaganda nos Estados Unidos. Nós vamos fazer aqui, e nas paradas aqui mais fortes, né? Aqui, por exemplo, Michel Bolsonaro candidata. Vamos pensar um pouco aqui. Ah, Fábio, o que você acha, por exemplo, Michel Bolsonaro candidata? O que você acha com isso? Ela pode ser candidata à presidência da República? Uma pergunta que foi feita à jornalista. Se ela quiser, ela pode sair candidata. Mas o que eu converso com a Michelle é que ela não tem experiência. Para ser prefeito de cidade pequena, já não é fácil. Lidar com 594 parlamentares, entre deputados e senadores, não é fácil também. Eu acredito que ela não tem experiência para isso. Mas é excelente cabo eleitoral. Vamos dar uma parada, uma analisada aqui. Pessoal, primeiramente que nós temos que entender que Bolsonaro é estrategista. E como estrategista, ele não vai dar a bala de prata para o bandido. Por exemplo, uma das nossas grandes críticas ao Marcos Duval sempre foi que o Marcos Duval fala demais. E o Bolsonaro aqui, ele sabe muito bem o que pode e não pode falar. Então é claro que o Bolsonaro não vai dizer quem é que vai ser o candidato em 2026. Ele joga no ar e deixa as pessoas começarem a coçar a cabeça. A jogada do Bolsonaro é botar uma pulga atrás da cabeça de cada pessoa. Qualquer pessoa que for apontada como candidato à presidência agora, eles vão criar narrativas contra o mesmo. Então o negócio é segurar, deixar eles com medo de todos os lados e no momento certo mostrar. Agora pensa comigo. Você pode chegar aqui e falar assim. Deixa eu mostrar para aqui. Você pode falar assim, mas Fábio, olha, eu acho que a Michel Bolsonaro não tem experiência. O próprio presidente Bolsonaro falou. E por isso eu prefiro o Tarcísio. Bom, vamos entender. Eu, na minha preferência, eu prefiro o Zema. Eu prefiro o Zema porque já vejo o Zema com uma boa experiência no executivo. Mas muitas pessoas preferem o Tarcísio, outras preferem a Michel e Bolsonaro. E o nosso objetivo, o nosso trabalho é vencer, é o Brasil vencer. Ou seja, ainda que o meu favorito seja o Zema, se Bolsonaro apontar o Tarcísio, eu vou segui-la à liderança. E peço para você fazer o mesmo. Entendeu? Ah, Fábio, o meu favorito é a Michel. Bolsonaro aponta o Tarcísio. Nós vamos de Tarcísio. Fábio, meu favorito é o Tarcísio. Mas Bolsonaro aponta a Michel. A gente vai de Michel. Nós vamos seguir a liderança. Porque é assim que se vence. É assim que a gente tem resultados. É nos unir. Mas, no momento atual, cada um tem sua preferência. Eu prefiro o Zema. Outras pessoas falam, mas a Michel não tem experiência, o Tarcísio tem. Pô, pera, 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 vamos parar. O Tarcísio, ele era um ministro. De ministro, ele ganhou agora como governador. Qual a experiência real do Tarcísio na política? A Michel e Bolsonaro, estava com o presidente Bolsonaro todos os dias. Ser uma esposa de um presidente, você não acha que traz nenhum tipo de experiência? Olha, talvez a Michel e Bolsonaro tenha tanto a experiência quanto o Tarcísio. Porque o Tarcísio era um ministro. Ministro é diferente. Claro que você ganha algum tipo de experiência, mas é diferente. A Michel estava ali com o Bolsonaro todos os dias. Você não acha que ela sabia de tudo que o Bolsonaro estava fazendo? Você não acha que ela estava por trás de tudo? Que tudo que acontecia ela ficava sabendo? Então, claro que sim. Então, a gente não pode também sermos naíveis e acreditar que a Michel não tem experiência nenhuma também. Não é assim. Não é assim. Uma pessoa que foi vice, que foi esposa do presidente, uma primeira dama, durante os quatro anos e passou por tudo que ela passou, nós temos que entender que sim, ela tem algum tipo de experiência. E ela pode vir agora como uma, sei lá, prefeito, deputado, senadora e depois para presidente também. E outra coisa, imagina ela como vice-presidente. Imagina, por exemplo, um Zema com a Michel e Bolsonaro como vice. Imagina um Tarcísio, Michel e Bolsonaro como vice. Ou vice-versa. Ou seja, eu acho que o Bolsonaro, ele está mostrando aos esquerdistas que tem a bala de prata, mas não está mostrando quem é a bala de prata. Então, a verdade é que nós temos o que a gente chama de um ótimo problema. Nós temos muitos candidatos bons para derrotar o Lula numa possível eleição ou tentativa de reeleição em 2026. Então, acho que isso aí a gente tem que colocar no contexto, tá? A Michel e Bolsonaro não podem... Ah, não tem experiência nenhuma. Não é bem assim. Ela estava com o presidente durante quatro anos e tem milhares de coisas ali que ela sabe e eu e você não sabemos, né? Vamos lá. Outro ponto importante aqui. A gente vai tentar pegar os pontos mais importantes aqui da entrevista dele aqui. Peraí que eu passei. Peraí que eu passei. Aqui, ó. Vamos lá. Tarcísio, candidato. Vamos no Tarcísio. Tarcísio, candidato. Outro possível candidato da direita, caso o senhor fique inelegível, é o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. Ele é um excelente gestor. O senhor o apoiaria? Pode ser. Teria que conversar com ele. Mas se não for ele, quem seria? Não. Isso não. Por enquanto, eu tenho a bala de prata, mas não vou te dizer. Para você não ficar perturbando, no bom sentido, eu tenho a bala de prata, mas não vou revelar. Você está entendendo, pessoal, a diferença de um estrategista e, por exemplo, o Marcos Duval, que fala demais? Então, todo mundo quer. Porque o presidente Bolsonaro, ele está vendo, na opinião dele, que ele ficará inelegível. Vá no comentário, diz para mim, você acha que hoje o Bolsonaro ficará inelegível? Vá no comentário, diz isso para mim. Se você acha que o Bolsonaro ficará inelegível? Sim ou não? Para a gente ver como é que vocês estão vendo. Então, o Bolsonaro, ele acredita que ficará inelegível, porque é uma caça às bruxas. E aí, por exemplo, vamos entender essa jogada aqui que é muito importante. O presidente Bolsonaro, ele tem muitas narrativas que foram feitas contra eles. Você teve milhares de pessoas que não votaram no Bolsonaro porque se enganaram com as mentiras que foram contadas, narrativas criadas do malvadão, do que Bolsonaro era racista, Bolsonaro era fascista, Bolsonaro era homofóbico. Então, muitas dessas pessoas caíram nessa conversa mole e não votaram para o Bolsonaro. Ficaram em casa, não foram votar. Lembrando a você que mais de 30 milhões de pessoas simplesmente nem foram votar ou votaram em branco. E mais um montão, milhões de pessoas, dessas 60 milhões que votaram para o Lula, muitas delas votaram para o Lula não por gostar de Lula, mas não gostarem do Bolsonaro. Porque a mídia colocou uma titica na cabeça deles. Então, por exemplo, o Bolsonaro, como presidente Donald Trump, eles têm narrativas já feitas. Já têm narrativas prontas. O Lula já tem narrativas prontas. O Biden tem narrativas prontas. Mas aqueles candidatos que nós estamos observando agora, que é o Zema, que é o Tarcísio e a Michele, nenhum dos três tem narrativas feitas. E pode ser uma outra pessoa. Porque o Bolsonaro tem a bala de prata, mas não revelou a ninguém. Mas o que acontece? Se Bolsonaro falasse para essa jornalista, Ah, eu vou apoiar o Tarcísio, automaticamente eles começam a criar narrativas contra o Tarcísio. Quando chega na eleição, já tem várias narrativas criadas. Então é mais fácil para atacá-lo. Então o Bolsonaro fala, não, não, não vou falar para vocês. Vou deixar vocês com a pulga atrás da orelha. Mas eu tenho a bala de prata. Você acredita que o Bolsonaro tem a bala de prata que vai salvar esse Brasil? Eu acredito que sim. Eu tenho a certeza que sim. Porque você tem que entender o seguinte. As pessoas falam, mas Fábio, o Brasil vai virar uma Venezuela? O Brasil vai virar uma Argentina? Eu digo para você que não vai. O PT teve que estar no poder durante três mandatos para eles começarem a fundar o Brasil. E mesmo assim o Brasil não virou uma Venezuela. A Dilma caiu. O Lula, para fazer o Brasil uma Venezuela, ele teria de ficar no poder mais ou menos três mandatos. E acredito eu que não vai conseguir fazer isso. Não acredito. Tomara, né? Vamos torcer para que isso não aconteça. Pelo amor de Deus, né? É muito sofrimento para o povo brasileiro. Então não está. Nos Estados Unidos. O senhor fica no Brasil de qualquer forma? Eu tenho um convite para trabalhar nos Estados Unidos. Lá vivem... Lá vivem... Eu calculo 1.4 milhões de brasileiros. Não sei o número exato. Lá vivem, eu calculo 1.4 milhões de brasileiros. Não sei o exato. Mas um convite para fazer o quê? Fui convidado para ser garoto propaganda. Bolsonaro é demais. É demais, né? Fui convidado para ser garoto propaganda. Ah, meu Deus do céu. Bolsonaro é demais. Julgamento. Vamos lá. Julgamento no TSE. O que a gente sabe sobre o julgamento é pela imprensa. O ministro Alexandre de Moraes teria já enquadrado todo mundo para não pedir vista, quando o ministro requer mais tempo para analisar o processo protelando a decisão. O Michel Temer, quando era presidente da República, em 2017, foi julgado pelo TSE e foi mantido no cargo, com voto de Minerva do ministro Gilmar Mendes, que disse na época que justiça eleitoral não existe para caçar o mandato de ninguém, muito menos de presidente. Só que é muito interessante, a gente tem que parar para fazer uma análise aqui. Vamos fazer uma análise aqui. Todos nós sabemos que o Gilmar Mendes é petista. E nós sabíamos que, por exemplo, o sistema, a Dilma foi derrubada porque a Dilma destruiu o Brasil e a Dilma foi impeachmada. No impeachment, o tema concordou em derrubar a Dilma, concordou ficar contra a Dilma e concordou ficar no lugar da Dilma. Aí o PT, revoltado com a traição do tema dos globalistas, o PT levantou uma ação para deixar a chapa inelegível, caçar a chapa. Aí quem assumiria, obviamente, seria o presidente da Câmara. Então a jogada era essa. Aí você fala, mas Fábio, se o STF é petista, como é que o petista do Gilmar Mendes não caçou o mandato da Dilma? Não caçou a chapa, Dilma? E dava, sim, a resposta. Porque, como eu explico para vocês, o sistema sempre foi globalista e eles quiseram o tema no poder. A visão era colocar o tema no poder, depois ter uma eleição e colocar o Alckmin. O Alckmin era a bola da vez. Só que surgiu do nada alguém chamado presidente Bolsonaro. O Bolsonaro surgiu do nada e ele foi aquele que deu uma rasteira no todo o sistema e ganhou as eleições. Mas você tem que entender que essas eleições ganhas pelo presidente Bolsonaro foi um milagre. Foi umas eleições ganhas sem muito dinheiro. Foi realmente uma coisa totalmente orgânica, através das redes sociais, que a gente conseguiu essa vitória. Entendeu? Mas o papel, o plano era colocar o Alckmin. Aí o que acontece? O Alckmin foi derrotado, não tinha nenhuma condição. O Haddad se levantou para tentar ir contra o Bolsonaro. Levou uma rasteira. Aí agora eles tentaram mais uma vez fazer a terceira via, não conseguiram. Aí conseguiram limpar o Lula, fazer o Lula bonitinho, colocar o Lula como presidente, mas o Alckmin como vice. E aquela história, muitos acreditam que vão se repetir. Aonde o Lula leva uma rasteira, o Alckmin assuma a presidência e aí vão tentar tirar o Alckmin de uma forma ou de outra. Já tem muita coisa acontecendo, o Canhão já está apontando agora para o PT, já tem muitas críticas, muitas coisas acontecendo agora com o PT. Uma vez que o Bolsonaro for carta fora do baralho, o PT vai ser atacado. Agora a gente vê o seguinte, existe uma estratégia no julgamento de hoje, daqui a pouquinho começa o julgamento, é que está falando o seguinte, ninguém pode dar a vista. É o que o Alexandre de Moraes combinou. Cara, o jornal Estadão está falando aí que os outros juízes da Suprema Corte precisam parar o Alexandre de Moraes. O outro juiz da Suprema Corte precisam frear o Alexandre de Moraes. E agora o Alexandre de Moraes, reunindo com os outros seis juízes, disse, Olha, ninguém pede vista não, hein? Vai ser rápido. E já antecedendo um pedido de vista do Cássio Nunes, eles querem votar primeiro. Eles querem anteceder o voto para que tenha a maioria já votando o presidente Bolsonaro inelegível, para que o voto do Cássio Nunes seja insignificante. Ou seja, votando ou não votando não faz diferença nenhuma. A maioria já foi votada para inelegibilidade do presidente. É isso que eles estão tentando fazer nessa jogada. Então a gente tem que entender que a jogada é essa, deixar o presidente inelegível. E o presidente Bolsonaro sabe. Por isso, ele já tem a bala de prata. Vamos lá. Golpe. Eu? Se fala em golpe no Brasil desde 1964, não é de agora. Sempre alguém fala que tem que ter medida de força. Tem que ter não sei o que lá. Mas quando acabaram as eleições, eu mergulhei. Se alguém acreditou que seria dado um golpe, porque qualquer medida de força, você tem que pensar no after day. Em como ficaria a situação do país no dia seguinte. A coisa mais fácil é tomar alguma coisa. O poder. Estando no governo. Mas e o after day? O que vai acontecer depois, né? O presidente aqui, ele ressalva, ele dá uma entender, mostra para a gente algo, por exemplo, sobre aquela matéria que nós lemos lá no Times, no Financial Times da Inglaterra. Nós lemos um pouquinho sobre essa matéria e fala mais ou menos isso, né? Que se acontecesse alguma coisa assim, o que aconteceria depois, né? Na reunião com embaixadores, em que colocou em dúvida, a papapá, não vou nem falar nisso, eu não ataquei o sistema. Eu mostrei como o sistema. Mas aquela coisa, pessoal, ele está sendo julgado. E, na verdade, são 16 julgamentos. São 16, ele poderaria até 16 julgamentos. Isso é uma coisa, assim, muito bizarra que estão fazendo com o nosso presidente. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte. O Bolsonaro nem foi. Enquanto eles estavam fazendo um julgamento, aonde o Bolsonaro estava sendo julgado inelegível, o Bolsonaro estava com uma multidão de pessoas no sul do Brasil. Mas o Bolsonaro fala mais uma vez, ele tem a bala de prata. Eu acredito nessa bala de prata e, por isso, falo com vocês sempre que o Brasil vai vencer. Claro que a gente vai ficar muito revoltado se o Bolsonaro ficar inelegível. Mas toda ação tem uma reação. A reação de cada brasileiro, se for uma reação de um lado positivo, se for uma reação proativa, o Brasil vencerá de maneira gigantesca. O que nós não podemos fazer é reagir da maneira que a esquerda quer. Ou seja, que a gente saia da política, que a gente desista da política, que a gente fique com raivinha do Bolsonaro. Essas coisas irão acabar conosco. Então, Deus abençoe todos vocês. Te vejo hoje à noite no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.